O governo real alteração da criação comissão executiva da estabelecimento Zona de Desenvolvimento Econômico Especial 8. O governo nº 8 para a criação comissão executiva da estabelecimento Zona de Desenvolvimento Econômico Especial 8. O objetivo é que a resolução do governo não clarifica o funcionamento da comissão executiva e a responsabilidade de preparar o estudo CLEAN e da CUNAB, implementação de Zona Econômica Especial 8. Também há uma clarificação da relação institucional na remuneração dos membros da comissão e nós temos procedimento da apresentação de proposta legal no relatório CIRA com a condição da região na Zona Econômica Especial 9. A alteração estabelece cada coordenador da comissão 6ª remuneração mensal de JANESAN, 6ª suplemento JANESAN ao presidente Autorado de Raiwa, no NEMOS vice-corredor CIRA, além de 6ª remuneração NB, JANESAN, 6ª suplemento JANESAN ao secretário-geral CIRA, Autoridade Raiwa Nian. A alteração resolução do governo NEM esclarece comissão executiva da estabelecimento Zona de Desenvolvimento Econômico Especial NEM tutela direita do primeiro-ministro, no vice-corredor CIRA apoia o coordenador e a linha missão baseada competência NB coordenador, delega a CIRA. Agustino da Costa, ZMN.